O que é o que é o primeiro grupo do Tore? O que é o outro grupo? Na categoria, eu ligou a Pinzani, Kidogo, Weng, e a CCM, Kidogo, Weng. A 15 SAV, eu ligou a CCM, Weng, que eu ligou a Pinzani. Qual é o outro grupo? Qual é o outro grupo? Eu saí do Bunga da SAV, ele ligou a CCM, Weng. Com o Bunga, CCM, Weng. Entendeu? Na Bunga ali, ele ligou a Kidogo, a faculdade que ficava na 50-50. Qual é o outro grupo? O Weng ou a Bunga do STV? Muita a mesma, não tem uma ideia de que o cara que o homem não conseguiu. Não, o homem é brilhante para que não se descanse? Sim, quem sabe que esse homem yüzde nem não se descanse, mas... ... o homem acima de falar de que o homem não conseguiu falar. Mas não conseguiu falar, mas o homem quer dizer. Mas não quer dizer também. Mas o homem acima de falar para dizer? A que o homem acima de falar? O que você acha que há? Mas não é o que você acha, mas sounds sozinhos. O que você acha que você acha que? O que acontece quando você acha que há uma sociedade? Você conhece que você aprendeu azar os funcionários, mas não aprendeu a falar sobre isso. A qual você acha que você acha que você achou que a sociedade? O que é que você acha que vocês acham? O que é isso? O que é que é o que é o incoetivo? Estou convencendo que seja o incoetivo. Mas assim que se tornou a ser vazio, mas o conhecimento tem um incoetivo. Basicamente, se tor Principle de Fiasco em uso de um absurdo. Estou entendendo queeste algo, Claro que a lei nossos amigos dizem o que não chegou a nh Pegu, que não foi agente. Nós não falamos de tudo. Que estão sendo criativos O que é isso? ee, o homem achiwa Kwa hiyo, katika siku mia moja za laisi samia alhamdulillahi kidogo, lakini jana kidogo katuaribu, kidogo jana katuaribu kidogo katuaribu, jana kidogo kutuambilu 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 katuaribu ee, katuaribu kidogo imambo ya katiba, ee, aina matatizo kutuambilu, kutuambilu kutuambilu ya katila kutuambilu ya katiba katiba na luhusu kidogo mbu ambo katilu atafakari, ii mkutuambilu ya na maandamani kutuambilu ya amani aino usu kama kwa hiyo, lakini mbu katiba, kutuambilu ya kutuambilu ya katiba, ni kitu ambati kina chakatu maalumu, lakini katika mkutuambilu ya mwakini kidogo, kidogo kidogo inona mbu kutuambilu ya katileza kidogo, ameteleza Sim, 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 sim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? por que os trago que as escolas são muito seguros. A CETA é que os trago que as escolas estão sendo escutados, por que eles estão escutados e, por que as escolas estão escutados, por que as escolas estão escutados. paraители transferidas emicating Family Peace Dovê Tanzânia tem- COUT? Há um monte pra gente aqui na P é 19, quando elas cresceram comigo, eles estão em拍as de Palma, sabe o interessante eles também, eles calderam com os Fremontês do Palma de crossedas We'll put this multi-tub 카메라 na ingia mungeni, na mambo kama kawaida, yatakupo kama kawaida. Imi okaifumbilina eshi, ini omeni pola, nilisinda gino kani pola. E, omeni pola. Kwa hio eshi na tano, omeni ingia tena. Na tutaanza upia kama kawaida. E, tuta tobo watu, okaifumbilina eshi na tano, sinu na tobo watu. Tunasiasi ootu. E.